Senhor Senhor Jesus, eu venho em São Paulo, eu venho em São Paulo, eu venho em São Paulo, eu tenho fome, tenho sede de Ti, Senhor, eu tenho fome de Ti, tenho sede de Ti, eu venho em São Paulo, 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 eu venho em São Paulo Tenho sede, estou sedento de te encontrar Tua presença é meu alento, minha alimento ao te adorar Tua presença é meu alimento, minha alimento ao te adorar Tua presença é meu alimento, minha alimento ao te adorar Tua presença é meu alimento, minha alimento ao te adorar Tua presença é meu alimento ao te adorar Tua balada, com Tua unção, sem desfaziar Chega tudo, com toda justiça, com toda barata Tua presença é meu alimento ao te adorar 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 Com a presença, em um regalamento, me alimento ao te adorar. Com a presença, em um regalamento, me alimento ao te adorar. Com a presença, em um regalamento, me alimento ao te adorar. Com a presença, em um regalamento, me alimento ao te adorar. Com a presença, em um regalamento, me alimento ao te adorar. Com a presença, em um regalamento ao te adorar.